Olá pessoal, estamos aqui no projeto Roda Virtual Vila Jacuí, realização, associação Aqualiprof e nós vamos realizar aqui hoje a oficina Ludoarte, que é um projeto que surgiu da Ludo Pedagogia, que é ensinar usando as ferramentas artísticas. E é uma alegria para mim estar aqui, eu sou o Cristiano da Mata, sou ator, sou músico, trabalho com musicalização infantil, trabalho na Companhia Arts Company, realizando o repertório da escritora, o repertório literário da Tatiane Belinck, e trabalhamos nas fábricas de cultura, levando esse projeto Ludo Pedagógico, Ludoarte, com o repertório da Tatiane Belinck, pelas fábricas de cultura, pelas casas de cultura, enfim, pelo interior de São Paulo. E é uma alegria para mim poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho dessa arte, um pouquinho desse projeto que, para mim, faz um bem, para mim é muito necessário que esse projeto aconteça. Então, sejam todos muito bem-vindos A nossa live Espero que todos aproveitem Olá, aqui meu povo Que vieram pra me ver Ver esta brincadeira Que tanto nos dá prazer Salve os grandes e os pequenos Este é o meu viver Brincando aqui na live Brincando pro povo Brincando pro povo ver Brincando pro povo ver Brincando pro povo ver Oh, meu povo Olá, aqui meu povo Que vieram pra me ver Ver esta brincadeira Que tanto me dá prazer Salve os grandes e os pequenos Salve os grandes e os pequenos Este é o meu viver Brincando aqui na live Brincando pro povo ver Oh, meu povo Oh, meu povo Olá, aqui meu povo Que vieram pra me ver Que vieram pra me ver Ver esta brincadeira Que tanto me dá prazer Salve os grandes e os pequenos Este é o meu viver Brincando aqui na live Brincando pro povo ver 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 Vinde, vinde, vinde Grandes e pequeninos Vinde, vinde Todos vamos admirar Um reino encantado Cheio de alegria E onde a felicidade Reina noite e dia Isso é muito bom Isso é bom demais Ah, como isso é bom Isso é bom demais Isso é muito bom Isso é bom demais Ah, como isso é bom Isso é bom demais Vinde, vinde, vinde Grandes e pequeninos Vinde, vinde Todos vamos admirar Um reino encantado Cheio de alegria Onde a felicidade Reina noite e dia Isso é muito bom Isso é bom demais Ah, como isso é bom Isso é bom demais Isso é muito bom Isso é bom demais Ah, como isso é bom Isso é bom demais Oh, vinde Vinde, vinde Grandes e pequeninos Vinde todos Vinde, vinde, vinde Grandes e pequeninos Vinde, vinde Todos vamos admirar Um reino encantado Um reino encantado Um reino encantado Cheio de alegria Onde a felicidade reina Na noite e dia Isso é muito bom Isso é bom demais Isso é bom demais Isso é bom demais Isso é bom demais Ah, como isso é bom Isso é bom demais Oh, vinde Vinde, vinde, vinde Vinde, vinde E a felicidade reina Na noite e dia Isso é muito bom Isso é bom demais Ah, como isso é bom Isso é bom demais Isso é muito bom Isso é bom demais Ah, como isso é bom Isso é bom demais É, explicando um pouquinho Da oficina Ludoarte Ela é praticamente isso Mas você me pergunta assim Mas Cristiano Você tocou violão Você tocou pandeiro Você tocou chocalho Eu não toco nada Eu tô aqui pra dizer pra você Que você pode usar As ferramentas que você tem Se eu não toco nenhum instrumento Tudo bem Mas eu tenho um instrumento Que é o meu corpo E o meu corpo Ele pode ser usado Como? Com a mesma canção Vinde, vinde, vinde Grandes e pequeninos Vinde, vinde Todos vamos admirar Um reino encantado Cheio de alegria Onde a felicidade reina Na noite e dia Isso é muito bom Isso é bom demais Ah, como isso é bom Isso é bom demais Isso é muito bom Isso é bom demais Ah, como isso é bom Isso é bom demais Tá bom, eu usei os meus braços Mas eu posso usar uma palma Vinde, vinde, vinde Grandes e pequeninos Vinde, vinde Todos vamos admirar Um reino encantado Cheio de alegria Onde a felicidade reina Na noite e dia Isso é muito bom Isso é bom demais Ah, como isso é bom Isso é bom demais Então, fazendo uma introdução Do que é a Ludoarte É isso É você usar as ferramentas artísticas Que seria a música O corpo, a dança A interpretação O teatro E tudo isso é possível Volto a dizer Mas, Cristiano Eu não toco nenhum instrumento Mas você já tem um instrumento Que é o seu corpo E você pode explorá-lo E a princípio A Ludopedagogia Junto com a Ludoarte Acaba sendo Uma coisa só Foi só um projeto Que saiu um pouquinho Da Ludopedagogia Como Ludoarte Que é o que? Usando essas ferramentas artísticas Música Dança Teatro E literatura Como eu estava dizendo A importância Do brincar A Ludoarte Traz isso A importância Do ensinar Brincando Eu cheguei à conclusão Ao longo da minha caminhada Assim No meio artístico Trabalhando com educação Que é possível É possível Falar sério Brincando Chega até a ser engraçado Mas é É possível você Pegar uma canção E transformar essa canção Para querer dizer algo sério Para uma criança Lembro agora Que Nesses últimos tempos Fiz um trabalho No Hospital das Clínicas Com crianças De cinco meses A três anos Onde que as professoras Lá Do Hospital das Clínicas Me apresentaram Uma Uma ideia Do que elas queriam E Eu pensei E apresentei para elas A paródia Por exemplo Peguei a música do Alecrim Que todos Todo Praticamente Todo mundo Conhece Cantigas Populares E E ela queria Uma canção Para Uma paródia Para Para orientar As crianças Que Que é a hora do almoço E E elas Entendessem Que era a hora de almoçar Sem precisar estar falando Porque tem isso também A criança A palavra para a criança É muito complexa A palavra A criança não entende A palavra falada Mas se você usar A ludicidade Ela vai assimilar melhor E ela vai entender O que você está querendo passar Que é a hora do almoço E aí junto com essas professoras Eu escolhi a música A harmonia Do Alecrim Do Alecrim Dourado E colocamos uma letra Que é a letra Da hora do almoço Que eu vou apresentar aqui para vocês Mas antes eu queria dizer Que Essa é uma ferramenta Que você em casa Você pai Você mãe Você professora educadora Que não Enfim Que não toca nenhum instrumento Mas você sabe Essas cantigas de roda Você sabe cantar Você pode utilizar Essas Essas harmonias Essas melodias Que já são conhecidas Do grande público Das crianças Dos adultos Enfim Dos grandes Dos pequeninos Para aplicar Alguma coisa Que de repente Com a palavra falada Você tem dificuldade De fazer com que elas entendam Então isso aqui É um exemplo Desse projeto Que eu trabalhei No hospital das clínicas Que é Está na hora da refeição Vamos lavar as mãos Para almoçar Está na hora da refeição Vamos lavar as mãos Para almoçar Nós vamos comer Nos alimentar E depois do almoço Descansar Nós vamos comer Nos alimentar E depois do almoço Descansar Está na hora da refeição Vamos lavar as mãos Para almoçar Está na hora da refeição Vamos lavar as mãos Para almoçar Nós vamos comer Nos alimentar E depois do almoço Descansar Nós vamos comer Nos alimentar E depois do almoço Descansar E a importância também Que nós estamos em tempos difíceis Por conta da pandemia De tudo Acredito que as coisas Elas não estão fáceis Para ninguém Mas uma coisa Que eu tenho observado Também Que tem acontecido Um grande avanço Um grande avanço Tecnológico Você vê a tecnologia Crescendo Assim Desesperadamente Sem parar E eu percebi Que o que não avança Que o que não desenvolve Está sendo o ser humano Principalmente as nossas crianças Com essa era tecnológica E eu venho trazer aqui também Com a ludopedagogia Com a ludoarte Esse desligar Sabe Você é pai Você é mãe Você é professor Enfim Você que trabalha Que é responsável Pela educação Temos essa autoridade De desligar Da questão tecnológica E trabalharmos A questão Do pessoal Vamos brincar Vamos desligar Vamos Porque Corre-se o risco De ficarmos Aqui E não botar O nosso corpo Para funcionar E ficamos aqui Parados Em uma estátua E sendo que há Grandes possibilidades Para a gente Criar Alguma coisa legal Dentro da nossa própria casa Dentro também De um pequeno espaço Que às vezes a gente acha Que precisa De muita coisa Mas na verdade não Se a gente olhar E observar Dá para a gente Usar as ferramentas Que a gente tem Como eu falei Do corpo A gente não toca Nenhum instrumento Mas temos o nosso corpo Como instrumento Mas nós De repente Não temos Muitos recursos Mas nós temos Aquilo que É a nossa condição E se a gente olhar Nós temos uma capacidade Criativa muito grande Então é Interessante Isso É Desligar Desligar-se E brincar E aí eu trouxe Também uma brincadeira Aqui que ela é muito simples Não precisa Não precisa De grandes recursos Que é A amarelinha Eu acredito Que é do conhecimento Também do grande público Essa brincadeira Amarelinha Amarelinha Maluca Que ajuda Nisso que eu acabei de dizer Que ajuda A não ficarmos parados Dentro de casa Só com o olhar Na tela do celular Com o olhar Na tela do computador Então Vou mostrar pra vocês Que é possível Isso Com a Ludoarte Aqui Num pequeno espaço Certo? E Bom Antes de De explicar Vou mostrar aqui Pra vocês Que dá até Pra você Pra pegar Uma folha Sufite Pegar lápis Coloridos E E desenhar Colocar a mão E contornar Depois das duas mãos Mão direita Mão esquerda Os pés Olha que pé bonitinho É o meu pé Pé direito E pé esquerdo O que faz A criança Ter uma noção Um conhecimento Já do seu corpo O que é o direito O que é o esquerdo O que é o pé direito O pé esquerdo E essa brincadeira Ela trabalha A coordenação motora Da criança E do adulto também Porque de repente Tem adulto Que tem dificuldade Dificuldade De se equilibrar Nessa brincadeira Dificuldade Né? Então é importante Tanto pros pequenos Quanto para os grandes Estar Estar em movimento Né? Então a ideia É desligar-se Para movimentar-se Né? Eu saio do celular E vou Usar uma parte Da minha casa Pra fazer uma brincadeira Seja Com meu filho pequeno Seja com a minha esposa Seja Com meu filho grande Mas nós precisamos Nos movimentar E a Ludoarte Traz isso Né? Como eu disse Traz o teatro Traz a dança Traz Traz esse mexer-se Né? Esse não ficar parado Vamos Vamos Nós temos um corpo Se não usarmos Né? Já sabemos o que acontece Adoecemos Então a importância Do movimentar-se Então é muito simples Essa brincadeira Como eu disse Folha sulfite Lápis coloridos Ou uma caneta Somente Né? E E o espaço Não precisa de ser Um espaço grande Pra 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 acontecer Essa brincadeira E E E os benefícios Foi o que eu falei Coordenação motora O equilíbrio O equilíbrio O equilíbrio Espaço curto Certo? Eu posso me organizar Da forma Você pode se organizar Da forma Que você achar Melhor Pode botar Um pé Esquerdo Pode botar A mão Esquerda Você pode também Botar Um pé Direito O equilíbrio O equilíbrio O equilíbrio Pronto. Um espaço pequeno. Mas se você tiver um espaço maior, você pode estender, aumentar. A brincadeira funciona como? Se errar, volta. E se finalizar, ganha. Como é? Deu para entender? Deu para entender aí? Mais uma vez. Um detalhe. Vai precisar também de fita crepe. Para quando der o passo em cima da partação, a folha não sair do chão. Então, fita crepe, folha suprits e o contorno das mãos e o contorno dos pés. E o espaço não precisa de muito. A brincadeira já acontece. Parece ser fácil, mas não. Então, só lembrando. Folha suprits, fita crepe, uma caneta. Vou voltar aqui. Tchau. 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 sobre a importância de brincar. E, voltando à questão da musicalidade na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa casa, tem uma outra coisa que é muito simples e que, para mim, é uma grande ferramenta e que acaba não sendo utilizada. Mas ela pode servir para muita coisa, que é o chocalho. O chocalho, ele pode servir para contar uma história. Em que tempo foi isso? Em que terra se deu? Difícil sabê-lo agora. Pois, datas e letras nos muros daqui, o tempo levou-as embora. Dá para embalar uma canção de Ninar. Eu não tenho nenhum instrumento em casa. E eu estou aqui para te mostrar que você pode ter com qualquer frasco. E você pode também tomar um yakute com seus familiares, lavar o frasco, colocar o que você quiser, colocar o que você quiser, na verdade, arroz, feijão, miçanga. e juntar os dois frascos. E você vai precisar também de fita crepe. Você vai tirar um pedaço. Vou enrolá-lo. Até fixá-lo. Até quando você perceber que está firme, fixo. Está pronto. Não precisa de muito. E você pode fazer a festa na sua casa. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como eu poderei viver? Como eu poderei viver? Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia. Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia. E como eu disse, que através do chocoalho dá pra contar histórias, dá pra contar histórias fazendo leituras, né? Lembrando que a Oficina Ludoarte, ela traz isso, essas ferramentas. E aí você trabalha de acordo com a sua condição. Eu vou partilhar aqui um processo de criação que eu fiz, que eu tive com as crianças do colégio onde eu trabalhei. O que é importante também, que eu acredito, que eu tenho vivenciado as experiências, é permitir, lógico, com todo cuidado, que as crianças, elas tenham a liberdade de usar a sua imaginação, a sua criatividade. O que eu quero compartilhar é essa música que as crianças fizeram nesse processo de musicalização, né? que nós cantávamos a música do sapo cururu, só que no espaço onde nós trabalhávamos, tinha um sapo, um boneco, que era um sapo. Aí eu apresentei pra eles por que não fazemos uma música nossa com o sapo que nós temos aqui no espaço? Começou. O processo criativo. Então é importante também permitir, dentro dos nossos cuidados, que a criança sinta-se à vontade, né? O adolescente sinta-se à vontade pra ele poder expressar e usar a imaginação e poder ser criativo, né? Usar a criatividade. Tomar um gole de água, né? Essa é a hora. Muito obrigado. Vou manter o distanciamento. Então, retomando... Muito obrigado pela água. Retomando, aconteceu esse processo. E aí eu cheguei a essa conclusão. na vivência, com a experiência, de permitir que as crianças floresçam, né? Que elas usem a imaginação, que elas usem a criatividade. E aí saiu a música do sapo Jeremias. Cantávamos a música do sapo Cururu na beira do rio. Criamos a música sapo Jeremias. E eu vou compartilhar com vocês essa criação, dessa experiência nesse colégio. E que vale a pena também em casa, né? No nosso seio familiar. Aqui, um projeto Roda Virtual Vila Jacuí, com a realização da associação Aquali Prof. e o sapo Jeremias. Está lá na casinha Esperando sua mãezinha Preparar a comidinha Sopa de insetos Insetos voadores Sopa de insetos Insetos voadores Sapo Jeremias Está lá na casinha Esperando sua mãezinha Preparar a comidinha Sopa de insetos Insetos voadores Sopa de insetos Insetos voadores Sopa de mosquito Sopa de vagalume Sopa de mosquito Sopa de vagalume Sopa de formiga Sopa de formiga Sopa de formiga Sopa de formiga Sapo Jeremias Está lá na casinha Esperando sua mãezinha Preparar a comidinha Sopa de insetos Sopa de insetos Insetos voadores Sopa de insetos Insetos voadores Então é isso A importância do brincar A importância De permitir Nos permitir Às vezes falamos Da criança Falamos do adolescente E nós adultos Também eu acredito Que nós temos Que nos permitir A vivenciarmos Porque muitas vezes Nos calcificamos Nada entra Achamos que sabemos Demais Que não precisamos Aprender mais nada E nos calcificamos Então a Ludoarte A Ludopedagogia Ela vem para isso A Ludoarte Priorizando Dando foco na Ludoarte É para crianças E adultos Esse trabalho Esse trabalho do brincar Esse trabalho do ensinar Brincando Do falar sério Brincando E é importante Para todas as faixas Etárias Para as crianças E para os adultos E falando aqui Essa leitura Que eu vou compartilhar Agora Com vocês É uma poesia Da Cecília Meirelles Que foi uma experiência Também Muito Para mim foi De muita alegria Ter vivenciado Essa experiência Que foi Dentro da minha casa Com 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 meu primo E Estava lendo Esse livro E ele chegou em casa Todo Brincalhão Já que né Porque criança Chega que chega Causando né Um agitamento E eu Lendo Concentrado Parei Olhei para ele Lê 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 essa poesia Lê essa poesia E aí E aí Onde que foi A experiência Ele começou a ler E a importância Desse compartilhamento Com a criança Com Com os nossos Porque as vezes Eu estou lendo Eu fico irritado Com o meu filho Que chega causando Mas eu não compartilho Com ele O que eu estou fazendo E a experiência Foi essa Em vez de eu Poderia ter Ficado irritado Você está fazendo um barulho Está me atrapalhando Não Olhei Olhei essa poesia Que como eu disse É da Cecília Meireles Que é Ou isto Ou aquilo Ou se tem chuva E não se tem sol Ou se tem sol E não se tem chuva Ou se calça a luva E não se põe um anel Ou se põe um anel E não se calça a luva Quem sobe nos ares Não fica no chão Quem fica no chão Não sobe nos ares É uma grande pena Que não se possa Estar ao mesmo tempo Nos dois lugares Ou eu guardo dinheiro E não compro doce Ou compro doce E gasto dinheiro Ou isto Ou aquilo Ou isto Ou aquilo E vivo escolhendo O dia inteiro Não sei se brinco Não sei se estudo Se saio correndo Ou fico tranquilo Mas não consegui entender ainda Qual é melhor Se é isto Ou aquilo Coisa linda Quando ele começou A ler Nessa parte do doce Ele deu uma grande risada Porque ele entendeu Por ser criança Mas já tinha um entendimento Ou eu guardo dinheiro E não compro doce Ou compro doce E gasto dinheiro E gasto dinheiro Muito bom Essas coisas Que estão na nossa condição Que é uma leitura Que é pesquisar O instrumento Que é usar Daquilo que Que nós sabemos Já Que é a nossa bagagem De vida Lembro muito bem Faz parte do contexto Compartilhar Quando Quando eu era criança Lembro Muito claramente Que Meu pai Quando Eu precisava Tomar banho Ele tinha Ele tinha um jeito De falar comigo Para ir tomar banho Que ele batia No peito Com os dedos Vai tomar banho Menino Vai 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 tomar banho E isso Para mim Era fascinante Eu ia correndo Como é importante O relacionar-se O estar presente O estar aí Para aquilo Que é nosso Para os nossos Então É um compartilhamento De outra coisa Também O meu tio Como eu disse No início Não precisa tocar Em um instrumento Mas ele sabia Uma musiquinha E a gente Não precisa ser afinado Não precisa ser músico Não precisa Estar no tom Para Para Se ligar No outro Para fazer com que O outro Aprenda alguma coisa Quando eu era criança Também Meu tio Contou Uma música Que é conhecida Do grande público Para mim Que até hoje Eu gosto E trabalho Com essa música Nos projetos Ludo-pedagógicos Ludo-arte Com a companhia Arts Company Pelas casas de cultura Pelas fábricas Pelo interior E eu quero compartilhar Essa música Aqui com vocês também Mas antes De tocar Ela no violão Para você Que está aí Em casa Achar Mas eu não toco No instrumento Eu vou usar Aqui o chacoalhinho Chacoalho Como é simples Está vendo Ó Se essa rua Se essa rua Fosse minha Eu mandava Eu mandava Ladrilhar Com pedrinhas Com pedrinhas De brilhante Para o meu Para o meu Amor Passar Ouço a capela também Se essa rua Se essa rua Fosse minha E por assim vai Se essa rua Se essa rua Fosse minha Eu mandava Eu mandava Ladrilhar Com pedrinhas Com pedrinhas De brilhantes Para o meu Para o meu Amor Passar Nesta rua Nesta rua Tem um bosque Que se chama Que se chama Solidão Dentro dele Dentro dele Mora um anjo Que roubou Que roubou Meu coração Se eu roubei Se eu roubei Se eu coração É porque É porque Te quero bem Se eu roubei Se eu roubei Se eu coração É porque Tu roubaste Goste o meu Também E mais uma vez Agradeço A oportunidade De estar aqui No projeto Roda Virtual Tchau 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 Vou encerrando Querendo agradecer Ao projeto Roda Virtual Da Vila Jacuí A realização Da associação Aquala Prof Aquário Aquário Prof Vem meu amigo João Que a dança no salão Acabou de acabar Vem já chegou a hora De irmos embora Pra depois voltar Vem vamos embora Já chegou a hora Um dia a gente volta Pra poder brincar Vem vamos embora Já chegou a hora Um dia a gente volta Pra poder brincar Vem meu amigo João Que a dança no salão Acabou de acabar Vem já chegou a hora De irmos embora Pra depois voltar Vem vamos embora Já chegou a hora Um dia a gente volta Pra poder brincar Vem vamos embora Vem vamos embora Já chegou a hora Um dia a gente volta Pra poder brincar Vem meu amigo João Que a dança no salão Acabou de acabar Vem já chegou a hora De irmos embora Pra depois voltar Vem vamos embora Já chegou a hora Um dia a gente volta Pra poder brincar Vem vamos embora Já chegou a hora Já chegou a hora Já chegou a hora Um dia a gente volta Pra poder brincar Brincar Entrou por uma porta E saiu pela outra Outra Quem quiser Que conte outra Mas esta É uma outra História Que fica Para uma outra vez Alegrim, alegrim dourado Que nasceu no campo Sem ser semeado Sem ser semeado Alegrim, alegrim dourado Que nasceu no campo Sem ser semeado Foi o meu amor Que me disse assim Que a flor do campo É o alegrim Foi o alegrim Foi o meu amor Que me disse assim Que a flor do campo É o alegrim A alegim, alegrim dourado Que nasceu no campo Sem ser semeado Alegrim, alegim dourado Que nasceu no campo Sem ser semeado Foi o meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi o meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Agradecendo aí o projeto Roda Virtual Vila Jacuí Realização, associação Aqualiprof Meu muito obrigado pela oportunidade